Aê, acende o balãozode, que essa tá terrível Esse é meu mano DJ Vitinho do PC, é do jeito que tu gosta Seja bem-vinda, tá? Muito querida, que isso? Ei! Oi, sarradeira com o Diluca, muito louco de skank Sarradeira com o Vitinho, muito louco de skank Acerta na pígara dos traficantes Dois traficantes, acerta na pígara dos traficantes Dois traficantes, acerta na pígara dos traficantes Dois traficantes, acerta na pígara dos traficantes Dois traficantes De chavada é o baseado, nossa tropa não De chavada é o baseado, DJ Vitinho é mais É marginal, é marginal No crime da putaria, Diluca é profissional Mano pra ele, ele é marginal É marginal, no crime da putaria A vitinha é profissional O crime da putaria A vitinha é profissional O crime da putaria A vitinha é profissional Aê! Acende o balão zorde Que essa tá terrível Esse é meu mano DJ Vitinho do PC É do jeito que tu gosta Seja bem vinda, tá? Muito querida Que isso? Ei! Foi sarradeira com o Diluca Muito louco de skank Sarradeira com o Vitinho Muito louco de skank Acerta na pígara dos traficantes Dois traficantes, acerta na pígara dos traficantes Dois traficantes, acerta na pígara dos traficantes Dois traficantes, acerta na pígara dos traficantes Dois traficantes De chavada é o baseado, nossa tropa não De chavada é o baseado, DJ Vitinho É marginal, é marginal No crime da putaria, a vitinha é profissional É marginal, no crime da putaria, a vitinha é profissional O crime da putaria, a vitinha é profissional O crime da putaria, a vitinha é profissional Já regra Por que?